Na primeira edição, em 1960, o primeiro campeão da Libertadores foi o Penharol do Uruguai, que na grande final superou o Olímpia. Em 1961, o mesmo Penharol do técnico Roberto Scaroni conquistou o bicampeonato, dessa vez em cima do Palmeiras, primeiro time do Brasil a chegar em uma final de Libertadores. Em 1962, pelo terceiro ano seguido, o Penharol chegou na decisão, mas dessa vez amargou o vice, já que o grande campeão foi o Santos de Pelé. Em 1963, o Santos novamente chegou na final, e o adversário pela frente foi o Boca Juniors, com o Peixe sendo o bicampeão da América ao vencer os dois jogos das finais. Em 1964, o Independiente se tornou o primeiro time da Argentina a vencer a Libertadores, e na final o clube superou o Nacional do Uruguai. Em 1965, novamente o Independiente foi finalista, e outra vez conquistou o título, e dessa vez o clube duelou contra outro time uruguaio, sendo ele o Penharol. O Penharol foi o time mais dominante da Libertadores na década de 60, e em 1966 o clube foi tricampeão ao derrotar na final da melhor de três o River Plate. Em 1967, numa edição de Libertadores para lá de extensa, o grande campeão foi o Racing da Argentina, que na final levou a melhor sobre o Nacional do Uruguai. Em 1968, o Estudiantes disputou pela primeira vez a Copa Libertadores, e de cara conquistou o título, superando na final de melhor de três o Palmeiras. Em 1969, o Estudiantes estreou de cara na fase semifinal, assim como dizia a regra, e disputando apenas quatro jogos conquistou mais um título, dessa vez em cima do Nacional com 100% de aproveitamento. Em 1970, novamente o Estudiantes, beneficiado pelo regulamento, estreou já de cara nas semifinais, e sem dar moleza foi tricampeão, agora em cima do Penharol. Em 1971, o Estudiantes estava na final pelo quarto ano consecutivo, mas dessa vez o clube amargou o vice-campeonato, ao ser derrotado pelo Nacional, que esteve em clima de revanche. Em 1972, o Independiente retornou à decisão, e pela frente o clube levou a melhor sobre o Universitário do Peru, conquistando àquela altura seu terceiro título da América. Em 1973, o clube estreou na fase semifinal, e passando por ela, chegou em outra decisão, agora contra o Colo-Colo, com o tetracampeonato sendo conquistado no terceiro jogo desempate. Em 1974, lá estava o Independiente defendendo o título, e outra vez chegando na final, mediu forças contra o São Paulo, com o título sendo conquistado novamente no terceiro jogo desempate. Em 1975, pelo quarto ano consecutivo, o Independiente chegou na final, até porque estrear de cara nas semifinais ajudava bastante, e dessa vez a decisão foi contra a União Espanhola do Chile, com o ex-campeonato sendo ganho, outra vez no jogo desempate. Em 1976, o Cruzeiro do técnico Zezé Moreira se tornou o segundo time do Brasil a ganhar a Libertadores, com a final sendo decidida no jogo desempate contra o River Plate. Em 1977, o bicho-papão Boca Juniors, enfim, ganhou sua primeira Libertadores, e o título decidido no jogo desempate foi em cima do Cruzeiro nas penalidades. Em 1978, estreando de cara nas semifinais, o Boca precisou de apenas cinco jogos para alcançar o bicampeonato, com o adversário derrotado sendo o Deportivo Cali. Em 1979, o Boca teve a chance de ser tricampeão, mas o adversário pela frente foi o Olímpia, que conquistou seu primeiro título em cima dos argentinos. Em 1980, o Nacional do Uruguai foi bicampeão da América, com o título sendo ganho em cima do Internacional de Paulo Roberto Falcão. Em 1981, o Flamengo foi debutante na Copa Libertadores, e chegando na final, duelou contra o enjoado time do Cobrelua do Chile, com o título só sendo confirmado no terceiro jogo desempate. Em 1982, o Cobrelua novamente foi finalista, e outra vez o clube teve de amargar o vice, dessa vez perdendo o título para o experiente Penarol, que àquela altura era tetracampeão. Em 1983, o Grêmio do técnico Valdir Espinosa e do craque Renato Gaúcho duelou na final contra o atual campeão da época, o Penarol, e sem vacilar, alcançou a América com 3x2 no placar agregado. Em 1984, o Grêmio, beneficiado por ter estreado de cara nas semifinais, chegou em nova final, mas pela frente o clube duelou contra o bicho papão independente, que foi heptacampeão da América. Em 1985, os dois finalistas foram Argentinos Juniors e América de Cali, dois clubes que àquela altura nunca haviam chegado em decisão de Libertadores, e foram os argentinos quem ficaram com a taça após disputa de pênaltis. Em 1986, 20 anos após chegar na final e perder o título para o Penarol, o River Plate enfim foi campeão da Libertadores, e na final, o adversário superado foi o América de Cali. Em 1987, o América de Cali pelo terceiro ano seguido era finalista, e dessa vez o clube por pouco não conquistou o título, já que o gol que fez o Penarol ser pentacampeão saiu no último minuto de jogo. Em 1988, a Libertadores pelo segundo ano seguido foi para o futebol uruguaio, dessa vez sendo ganha pelo Nacional, que na final levou a melhor sobre o Newells Old Boys. Em 1989, pela primeira vez um time da Colômbia foi campeão da Libertadores, time esse o Atlético Nacional, que na época era turbinado com o dinheiro do narcotráfico, e o título veio nos pênaltis após superar o Olímpia. Em 1990, o Olímpia novamente chegou na final, e contando com Luiz Cubilla, mesmo treinador com quem conquistou o primeiro título em 1979, foi bicampeão ao derrotar na final o Barcelona de Guayaquil. Em 1991, o Colo-Colo era comandado pelo treinador croata, Mirko Josic, e de forma surpreendente foi campeão da Libertadores em cima do atual campeão da época, o Olímpia. Em 1992, o São Paulo de Tele Santana deu início a uma supremacia continental a ganhar a Libertadores em cima do Newells Old Boys nas penalidades. Em 1993, lá estava o São Paulo chegando em nova decisão, agora contra a Universidade Católica do Chile, e detalhe que a goleada de 5x1 logo na partida de ida é a maior em uma final da história da Libertadores. Em 1994, pelo terceiro ano seguido, o tricolor de Tele Santana era finalista, porém, dessa vez tinha um time encardido como adversário, sendo ele o velho Sarsfield de Carlos Bianchi, que nos pênaltis ganhou o seu primeiro Libertadores em pleno Morumbi. Em 1995, o Grêmio, comandado por Felipão, foi bicampeão da Libertadores, e na grande final, o tricolor superou o Atlético Nacional do goleiro Iguita. Em 1996, o River Plate do técnico Ramon Dias foi bicampeão da Libertadores, e pela frente, o adversário superado foi o mesmo do primeiro título, sendo ele o América de Cali. O Cruzeiro, em 1997, começou mal a Libertadores, mas se recuperando no decorrer, alcançou a final, onde mediu forças contra a surpresa Sporting Cristal do Peru, e o bicampeonato foi comemorado em pleno Mineirão. 1998 foi ano do centenário do Vasco, e para coroar aquele ano festivo, o Cruz Maltino foi campeão da Libertadores, ao levar a melhor sobre o Barcelona de Guayaquil nos dois jogos das finais. O Palmeiras já havia chegado em duas finais de Libertadores na década de 60, mas o primeiro título só foi ser ganho em 1999, quando bateu o Deportivo Cali da Colômbia nas penalidades. Em 2000, o Boca Juniors de Carlos Bianchi daria início a uma hegemonia continental, e na final da Libertadores, o clube teve pela frente o atual campeão Palmeiras, com o título em pleno Morumbi sendo comemorado nas penalidades. Em 2001, lá estava o Boca Juniors em nova final de Libertadores, dessa vez contra o mexicano Cruz Azul. Novamente nos pênaltis, o Boca foi campeão da Libertadores, àquela altura seu quarto título da competição. O Olímpia, em 2002, estava comemorando o seu centenário, sendo, ao lado do Vasco, os únicos que venceram a Libertadores no mesmo ano em que completaram 100 anos. O título foi ganho nos pênaltis sobre a surpresa São Caetano. Em 2003, o Boca Juniors de Carlos Bianchi retornou à final, e pela frente, o adversário foi o Santos de Robinho e Diego, com o pentacampeonato sendo ganho sem grandes dificuldades após fazer 5 a 1 no agregado. Em 2004, foi o ano da zebra no futebol, e na Libertadores o bicho esteve solto, com o modesto Onse Caldas da Colômbia sendo campeão, sobre ninguém menos que o Boca Juniors, e isso após disputa de pênaltis. A Libertadores de 2005, pela primeira vez em sua história, teve final entre clubes do mesmo país, com os brasileiros São Paulo e Atlético Paranaense duelando, e foi o tricolor do Morumbi quem ficou com a taça. Em 2006, novamente a Libertadores teve final entre clubes brasileiros, agora com o Internacional levando a melhor sobre o São Paulo, e ganhando seu primeiro título da competição. O Boca Juniors em 2007 chegou em nova final de Libertadores, provando que não teve nenhum time mais dominante que ele nos anos 2000 na competição, e o ex-campeonato da América veio após facilmente superar o Grêmio. Em 2008, a final da Libertadores foi entre dois clubes que jamais haviam chegado tão longe, com a LDU levando a melhor sobre o Fluminense nas penalidades em pleno Maracanã. Detalhe que a campanha da LDU é a pior de um time campeão em toda a história, com apenas 47,6% de aproveitamento. A Libertadores de 2009 foi emblemática, já que pela primeira e única vez até hoje, o campeão foi um time que estreou na fase prévia da competição. O estudiante surpreendeu o favorito cruzeiro em pleno Mineirão, e conquistou àquela altura seu quarto título da Libertadores. O Internacional, em 2010, durante boa parte da Libertadores, foi comandado pelo técnico uruguaio Jorge Fossati, mas antes das semifinais ele foi demitido, assumindo em seu lugar Celso Rotti, que conduziu o Inter ao bicampeonato da América, em cima do Chivas Guadalajara do México. A geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso atingiu o ápice em 2011 com a conquista da Copa Libertadores, e o tricampeonato do Santos foi ganho sobre o Penharol. O Corinthians, em 2012, era comandado pelo técnico Tite, e a caminhada para o título da Libertadores foi sem sofrer nenhuma derrota, com o Timão superando na final o bicho-papão Boca Juniors. O Atlético Mineiro, em 2013, não disputava a Libertadores há mais de 10 anos, e fazendo uma campanha cheia de superações, foi campeão em cima do Olímpia após disputa de pênaltis. O San Lorenzo, em 2014, era comandado pelo técnico Edgardo Bausa, o mesmo que deu o primeiro título da Libertadores à LDU, e numa campanha cheia de altos e baixos, derrotou na final a Surpresa Nacional do Paraguai. 2015 foi o ano onde o River Plate mostrou que seria um dos times mais fortes do continente na segunda metade da década, já que o clube foi tricampeão da Libertadores ao derrotar na final o Tigres do México. Comandado por Reinaldo Rueda, o Atlético Nacional surpreendeu o continente em 2016 jogando um futebol bonito e ofensivo, e foi campeão da Libertadores, e na final, o clube levou a melhor sobre a Surpresa independente del Vale do Equador. Renato Gaúcho e o Grêmio, em 2017, foram tricampeões da Libertadores, e pela frente superaram o Lanús da Argentina. Portalupe é, até hoje, o único brasileiro que venceu a Libertadores como jogador e treinador. O River Plate de Marcelo Galhardo, em 2018, fez a final da Libertadores contra o maior rival Boca Juniors, e com o segundo jogo decisivo tendo que ser remanejado para a Madrid na Espanha por conta de atos de violência na Argentina, o River foi tetracampeão. Em 2019, a Libertadores estreou o formato de final única, e os dois finalistas foram Flamengo e o atual campeão River Plate, com o rubro negro protagonizando a maior virada da história da competição e conquistando o bicampeonato após 38 anos. Em 2020, a final da Libertadores foi entre os rivais Palmeiras e Santos, e com o estádio do Maracanã esvaziado por conta da pandemia, o gol do título marcado por Breno Lopes saiu nos minutos finais. Em 2021, a grande decisão colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras, e num jogo bastante movimentado que acabou indo para a prorrogação, o Verdão foi tricampeão da América ao derrotar o Flamengo por 2x1. O Flamengo, em 2022, protagonizou a melhor campanha de todos os tempos da Copa Libertadores, já que dos 13 jogos que disputou, venceu 12, com o outro terminando empatado. Na grande final, o Mengão duelou contra o Atlético Paranaense, e o título veio após mais uma vez Gabigol fazer a diferença. E o Fluminense, em 2023, enfim conquistou tão sonhado o título da Copa Libertadores, e nada melhor do que vencer a competição em cima de time argentino, sendo ele o bicho-papão Boca Juniors. Parabéns, Fluminense, campeão da Libertadores! Come on, ei lhesu o tênis! Passamos com o Paz Libertadores, Após estar pensamos no sangro dos Billionais também iereis! Passamos com o sworn comportamento da Copa Libertadores, Angelo de Beninks! Lides!